... rajadas, rajadas, muita chuva no centro de Campo Grande, olha tá uma coisa insuportável, árvores caindo, a rede ferroviária toda, ela passa os cabos da viação elétrica, e o vento não aperta, tá do mar, eu vou botar logo mais, vamos lá, olha tá uma venta ali, tá uma coisa doida isso aqui, as lojas fecharam, tá uma beleza, isso é Campo Grande, e aí chefe, beleza, como é que tá achando isso aí, parece que o senhor perdeu algumas mercadorias aí, porque o vento carregou mais de 200 quilômetros, pô, perdi um, perdi um, perdi um grande grande, viu senhoras e autoridades, por favor, queiram ressarcir os comerciantes da nossa região, perdendo muita mercadoria aí com essa, com esse tempo, olha só como é que tá os negócios aqui, vai rasgar não, tá rasgando é o tempo, olha só, meu Deus do céu, que loucura, gente, olha isso, uma doideira só, é Campo Grande, tá cheio de, muita chuva, muita nuvem aqui, opa, olha a árvore que caiu aqui, arrebentou mesmo, é meu amigo, coisa tá feia aqui, centro de Campo Grande, o pessoal da loja bicicleta aqui tá com uma árvore agora protegendo, Adelino agora virou homem da natureza, agora tá feio, agora tá até tranquilo e tal, mas tava horrível isso aqui, tava péssimo, a mais de 200 por hora isso aqui, olha só, gente, caramba, Campo Grande tá horrível, tá feio Campo Grande, hein, brincadeira não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui a coisa tá feia aqui em Campo Grande, o grande tá encharcado, gente, a maioria das lojas fechando, olha, tudo fechando, só aí de varejão que então, macho, tá uma coisa, hein, perda não, olha o tempo, olha o tempo, como é que tá, tá uma coisa doida, e raiva tudo que é lado, beleza, a ruidura, raiva tudo que é lado, hein, a chuva não para, não para, olha só como é que tá, e aqui cai, as lojas, olha só quem que tá caindo, soba tudo que é lado, e o raio continua, e a abre e caída aí, é, né, o dia 60, Campo Grande, olha o tempo, como é que para, e aí, ó, tá, 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 O que é isso?